Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma conta digital, mais um cartão Keobank, exatamente isso Keobank, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou, referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira, muito obrigada querido, beijo Gente, nasce aí mais um cartão, mais uma conta digital agora, Keobank, Keobank é uma conta digital onde você tem este cartão você recebe de graça, não paga nada na sua residência e eu quero mostrar para vocês então o aplicativo, a conta digital Keobank esse cartão é emitido pela Omni Financeira, Omni Financeira, aquela financeira do Trig, lembra do cartão Trig? Pois é, é a mesma financeira do banco da Fintech de pagamento Trig, tá certo? Então vamos também acompanhar agora a conta digital do Keobank aqui no canal Veja comigo então o aplicativo dessa instituição Quando você abre o aplicativo, você é aprovado, você pode solicitar esse cartão então Na tela principal você acompanha escrito Keobank, agência e número da conta, tá ok? E quando você clica do lado da agência, você vai encontrar então os seus dados, seu nome completo O banco, Keobank, agências, aí o número da sua conta, a versão do aplicativo Minha conta, tarifas, ajuda, redefinir senha, login por digital E aí você pode mudar a cor do aplicativo para branco, né? Então o meu está claro, eu posso mudar para escuro, conforme eu estou mostrando para vocês Aí se eu quiser deixar claro, eu posso deixar claro, eu aperto de novo ali Fica claro o menu do aplicativo, tá? Bem, vamos conhecer então a conta? Vai aparecer o e-mail, seu telefone, é o tipo de conta, tá certo? Clicando logo depois abaixo, tarifas Aqui é importante a gente saber então para começar o nosso trabalho Então vamos conhecer as tarifas de Keobank Abertura de conta grátis, mensalidade grátis, é isenta Transferência entre contas, Keon, gratuito Primeira emissão do cartão de crédito é grátis Pix pessoa física, grátis Pix pessoa jurídica, promocional é zero também Boleto Pix, zero Emissão de boletos, R$1,87 Saque na rede 24 horas, 4 saques grátis por mês TEDS 468 Acima de 4 saques, será cobrado então R$5,90, tá ok? E aí outras tarifas conforme eu estou mostrando na tela do vídeo Bem, agora vamos olhar o aplicativo Na tela principal aparece meu nome, Keon Bank Saldo disponível, última transação Extrato, eu tenho a opção aqui no menu Extrato, Pix, cartão G1 Store, pagar, receber, transferir, recarga de celular, tarifas Preferências, tá? Então vamos acompanhar clicando em cada menu Extratos, você vai acompanhar tudo o que você fez de movimentação na sua conta Pix, você tem a opção de fazer o Pix através Como em qualquer outra instituição Por QR Code, através do CPF, por e-mail, telefone, chave aleatória E por aí vai, tá? Então aqui é da mesma forma No menu cartão, então você vai clicar no menu cartão Vai aparecer para você então o seu cartão Visa Extrato, bloqueio do cartão Você pode realizar o bloqueio permanente deste cartão Você pode clicar aqui Você pode desativar o cartão Você pode clicar no cartão e bloquear ele permanente Desativar o cartão, né? Temporário E mudar a senha do cartão Lembrando que ele é um cartão pré-pago, tá certo? É um cartão de crédito pré-pago Visa Internacional Dentro do aplicativo Keon Store Você tem a opção também de ver aí as promoções dentro do shopping Celular, roupas, camiseta, bermuda, sapato, tênis, óculos e por aí vai, tá? Então o shopping é bem completo Dentro das informações que eles têm aqui com parceiros, tá certo? No menu pagar, você tem a opção de digitar o código de barras Ler o código de barras Pagar conta, água, luz, telefone, etc E pagar com Pix também Na opção receber, você tem a opção do boleto e também por Pix, né? Não há custo pelo Pix E por boleto, R$1,87 Transferir, você pode clicar em favoritos Conta Keon entre conta Keon Outros bancos, tá certo? E Pix, tá certo? Recarga de celular Você cadastra celular Operadora E o valor que você gostaria de fazer a recarga, tá certo? No menu tarifas eu já mostrei pra vocês E preferências do usuário É verificar então o menu que eu mostrei pra vocês Portanto, tá aí pra vocês mais uma conta digital É logicamente que o cartão é pré-pago crédito, tá certo? Pra poder usar ele tem que ter saldo na conta Pra poder fazer os pagamentos através do cartão de crédito Fazer saque no cartão de crédito também Precisa de ter aí um limite no cartão Pra poder fazer o saque logicamente, tá? Então é mais uma conta digital Eu vi aí que não existe manutenção Ou seja, não tem tarifa de inatividade na conta Tem algumas tarifas Conforme eu mostrei pra vocês Então o ideal é usar o Pix Que você não paga nada Como não tem mensalidade na conta E você pode usar o Pix grátis Pessoa física Então acaba sendo uma conta interessante Pra quem tem aí a opção no mercado Escolher mais essa conta digital Lembrando que o cartão é de crédito pré-pago E é emitido pela financeira Omni, tá certo? Tá aí pra vocês mais uma conta digital Agora aqui, OnBank Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos Inscritos do canal Aos membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda Sou o Blair Cardiluxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus